Bom dia, minha senhora. Amém, meu. Foi a sua graça? Dona Nina. Dona Nina, só podia me dar uma informação? Onde é que fica a casa de Dona Belinha? Eu não sei onde fica essa safadeza, não. Que isso, Dona Nina? Pois fique sabendo que aquilo é a encarnação de Sodoma e Gomorra. É o templo de Satanás. Se entrar lá, vai arder. E vá-se embora daqui, que já tem muita gente ruim nessa cidade. Não carece de ter mais, não. Ixi, Dona Nina, não é? Eu vou lhe dizer uma coisa. A senhora não fica cabulada, não, viu? Mas preste atenção. Se Deus me deu uma rola e deu também um chibiu para as moças, que mal faz o diabo juntar. Vá de retro, tinhoso, fariseu de uma figa, excomungado. Infeliz das costas, oca, prejura. Marmota da bexiga lixa, condenado dos seiscentos de árvore. Sai do meme. Muito agradecido, viu? Deus lhe dê fortuna, minha velha.